Estamos começando a leitura, o estudo do livro de Oseias, no Antigo Testamento. Espero que esse estudo seja uma bênção para você. No capítulo 1, o profeta Oseias recebe o anúncio do juízo de Deus por causa da prostituição espiritual de Israel e de Judá. Como parte de uma dramatização viva, Oseias toma Gomer por esposa e com ela tem três filhos, dois meninos e uma menina, Jezreel, desfavorecida e não meu povo. O profeta também recebe a promessa da restauração de Judá e de Israel. Pensemos nos nomes dos três filhos do profeta. Os nomes dos três filhos do profeta Oseias, na verdade, são significativos, são muito significativos e apontam para o castigo de Deus sobre o seu povo iníquo. O nome da primeira criança implica em degeneração, Jezreel. Se tomado em seu sentido local, é isso que significa. Lembra o derramamento de sangue também, como também lembra a idolatria e lembra a destruição. O nome da segunda criança tem a ver com uma condição desoladora, ruim. Israel é representado como uma mulher sem valor, pois ela é uma das crianças, a prostituição é fraca, é uma presa fácil para o ladrão, vítima de ferimentos, vítima de insultos, é imprevisível, é desprotegida, é impenitente e sem futuro. Que situação do povo de Deus? O nome da terceira criança tem a ver com uma situação deplorável, uma situação degradante. Este nome representa de forma forte o relacionamento de Deus com o reino do norte de Israel. Uma situação em que praticamente o povo de Deus não era mais povo de Deus. Queridos amigos, essa também pode ser a nossa situação. Eu não acho que somos muito melhores do que o antigo povo de Deus. Infelizmente, nem sempre a nossa situação é boa. É por isso que eu proponho que agora oremos em favor das nossas famílias, dos nossos filhos. Assim como o profeta teve filhos, nós também temos filhos, temos filhos e famílias. Vamos orar para que Deus abençoe a nossa família. Obrigado, nosso Deus, pela família que temos. Queremos a cada dia entregar a nossa família aos seus cuidados para obter o seu direcionamento. Esteja conosco abençoando o nosso lar. Em nome de Jesus. Amém.